Oi, gente! Nossa, eu odeio a minha voz. E... Oi, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo meu que, né, que eu espero que vocês já gostem. Hoje eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas, porque eu sempre tô comprando muitas coisas, porque eu sou uma pessoa muito compulsiva, gente. Então, eu sempre tô comprando, 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 então eu vou começar a mostrar aqui pra vocês minhas comprinhas do mês, assim, vai. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês deixem aqui embaixo, tá? Voltando. Então, se inscreva no meu canal, quem já é inscrito, quem não tem conta, crie uma conta aí, se inscreva no meu canal, chama Amigos, Chios, enfim. Curta, compartilha com seus amigos, comenta e ativa o sininho aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Começou o toque já, né? Enfim, eu vou começar a falar sobre maquiagem. Eu compro muita, muita coisa. Nossa, eu gasto mais do que eu ganho. Então, esse dia eu tava lá na Paulista, eu tava andando lá, que eu gosto muito de ir lá forever. Aí eu desci na loja da Merck e acabei comprando umas coisinhas lá. Eu sou uma pessoa muito comprometida. E eu tava doida pro iluminador de lá, porque todos que eu compro eu nunca gosto. Então, eu falei assim, não todos, gente. Eu comprei um monte de iluminador, mas nenhum ficava do jeito que eu queria, sabe? Nenhum ficava com um jeito legal, assim. Aí eu comprei o iluminador da MAC, que todos falam que é muito bom. Enfim, eu falei assim, não tem como eu errar dessa vez, né? Aí eu comprei esse aqui, ó. Que eu acho que vocês devem até conhecer. É o iluminador... Não sei qual é esse aqui, tá? Tá sequenciado. Tá um nome muito estranho aqui. É muita coisa na minha cabeça, né? Tem que rolar o vídeo. Mas é esse aqui. Ele é maravilhoso. Eu comprei ele e eu tô amando. Sério. Dessa vez eu não errei. Dessa vez eu acertei de mim. É um pouquinho carinho, eu achei, mas... Vamos ver quanto tempo dura, né? Se não durar muito, eu nem compro mais. Mas eu paguei nele, eu acho que foi... É... Foi R$149,00. R$150,00. Esse iluminador. Não satisfeita, né? Eu entro na loja. Tinha uma mulher com um olhar lindo. Ela era da minha cor, assim. E... Ela tava com a maquiagem muito bonita, sabe? Um marrom muito lindo. Eu gosto muito de sombras marrom, assim. Quando eu vi, eu falei... Nossa, que cor é essa que você tá usando? Ah, isso aqui tá na promoção. Não sei o que. Sabe aquela desventiladora, mas... Tá na promoção e blá, blá, blá. Promoção quanto, meu amor? Aí ela mostrou lá pra mim, né? É essa sombra aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. É... Olha que linda essa cor. Sério, é maravilhosa. Olha o meu olho lá, né? Que linda. Mas é um marrom. É muito bonitinho a embalagem deles, né? Não dá vontade nem de usar. Eu não usei ainda, porque eu tô com medo de usar. Eu tô achando tão bonitinho. Eu falei... Não vou usar, não. Essa orelha aqui. Mas... Sério. Esse aqui, ela esfrumou. Só que esse aqui, ela esfrumou. Ela só esfrumou aqui. Ficou lindo aqui embaixo. Tô doida pra usar ele. Mas eu queria muito que uma profissional usasse ele em mim, porque é muito lindo. Outra. O preço deles estava 50 reais. Aí está na promoção. Eu não sei se é esse preço mesmo, porque... Eu nunca... A única coisa que eu comprava na MAC é a base. Eu amo a Mary Kay também. Eu gosto muito da base da Mary Kay. O meu é o Beige 6. Eu uso muito pro dia a dia. Muito da Mary Kay. E não é um reboco total, assim. A base... Ela tem uma cobertura ótima, mas não fica aquele reboco, sabe? Eu não sei explicar. Ela é maravilhosa. Eu vou tentar fazer um tutorial pra vocês um dia de maquiagem, assim. Como eu me maquio, porque eu não sei me maquiar. Mas ela é maravilhosa. E ela é... Acho que bastante gente deve usar ela. Mas eu vou falar o preço pra vocês. Ela é 64 reais. Isso aqui dura. Eu já falei pra vocês. Porque eu só gosto de coisa que dura bastante pra mim. Não adianta pagar coisa cara e não durar nem um mês. Mas dura muito. Isso aqui fica uns seis meses. E olha lá. Aí eu acabei comprando esse pincel, que até mostrei no story do meu Instagram. Não é na história do Instagram. Esse pincel de contorno aqui, ó. E, gente... Uma coisa que me irrita é blusa. Blusa! Assim, ó. Que fica subindo toda... Se você levantar o braço e subir, eu não vou subir que você vai me estressar. Então, ponta... É... É muito bom fazer assim, ó. Sabe? Eu amei ele e eu paguei 15 reais, se eu não me engano. Foi 15? Foi 15,90. Eu amei esse pincel. Eu tava louca com um pincel assim. Da Mary Kay foi isso. Eu comprei. Aí, esse dia eu fui numa farmácia. Fui numa farmácia lá perto do meu trabalho. Eu amo farmácia. Que mulher que não gosta de farmácia, né? Mas eu não posso ir numa farmácia que eu tô comprando. Aí eu comprei esse batom. É... Nude. E, gente, esse batom é lindo. O problema é que eu não uso batom. Mas é dessa marca Finza. Acho que é assim que eu tô pronunciando, ó. E ele é um... É um nude. Eu só gosto de usar no frio. No calor eu... Na verdade, eu gosto de usar no batom. Mas se for usar batom escuros, eu uso mais no frio. Eu comprei essa paleta aqui que eu mostrei também no vídeo que eu fiz. Não sei se esse vídeo que eu tô fazendo agora vai depois do vídeo de paletas que eu fiz. Mas eu comprei essa paleta aqui também. Da... Em um site do... Site não. Em um perfil do Instagram lá. É maravilhosa. Eu amei essa paleta. E ela foi um pouquinho carinha, né? Vamos nessa parte de roupa que eu comprei. Voltando. O dia que eu fui na Forever. Que eu amo a Forever. E a Forever tem o estilo de roupa que eu uso. Tá? Eu amo a Forever, sabe? É um estilo de roupa que eu gosto. Eu comprei esse short lá. Foi lá? Foi. Olha que lindo. Tá um pouco atravessado porque eu não usei. Eu tava experimentando. Eu experimentei. Ai, vai medir. Ai, vai medir. Eu tô no rádio arrumadinho pra poder fazer o vídeo, não. E eu só pego do guarda-roupa. Nada. Olha esse short que lindo. Eu amo essa cor. Já voltei... Voltando a falar, eu amo marrom. Acho que combina muito na minha cor, né? Minha cor de pele. Mas eu achei ela linda. Ela tem um cintinho aqui. Tô doida pra usar. Mas eu amo um shortinho assim. Ele fica lindo. E sei lá, assim... E não é grande. E nem curto, tá? É um tamanho ideal. E é lindo. É meio que cintura alta. Ele... Eu paguei... Deixa eu ver qual é que eu peguei. E eu paguei R$80 nesse shortinho aqui. Barato. Pra mim, achei super barato. Vamos na próxima. Na Forever. Na... Eu odeio essa minha orelha aqui. Voltando na Forever, eu comprei esse macacão. Olha que amor esse macacão. Não sei se você vai mostrar no vídeo. Mas, olha... Ele é babadinho aqui. E... Tem que ficar sempre lá. E é um shortinho embaixo, sabe? Aí tem esse cintinho, ó. E eu amo cores pastéis, assim. Eu sou a louca por rosa e essa... E esse tipo de cor aqui no meio. Vamos tirar foto e mostrar pra vocês. Eu paguei nele... Na Forever. Eu nem usei ele ainda. Cadê a etiqueta, meu Deus? Eu paguei ele em R$100. R$100 eu paguei nele. Barato, né? Muito... Muito conta. Na Forever. Na Forever. Eu comprei o que mais? Eu comprei uma bermuda lá também. Essa bermuda aqui, ó. Eu já usei ela. É super a minha cara. Cintura alta. Eu paguei nele, se eu não me engano, foi... R$60,00, se eu não me engano. Eu não lembro como eu já usei ele. Não tem a notinha aqui. Deve estar nas minhas coisas jogadas ali, mas... Acho que eu paguei R$100,00. Lindo. Na Forever eu acho que eu comprei só isso. Eu acho. Aí esses dias eu fui lá na... Na... Deixa eu ver onde foi que eu comprei essas blusas. Na Renner. Eu amo a Renner. Eu amo de paixão. Quem não gosta, mulher? Porque é uma loja, gente. Que é roupas bonitas. Tipo, roupas que eu gosto. Ah, não sei vocês. Mas... E os valores em conta. Aí eu comprei essas duas blusinhas. Pra trabalhar, assim. Usar pro dia a dia. Ó. Ela é assim. Grandinha. Só que tá dentro da calça. Eu paguei nela R$30,00. E é uma malha maravilhosa. Assim, né? Isso. Muito linda. Não satisfeita porque eu sou dessas. Eu comprei outra cor. Igual essa. Dessa cor aqui que eu adoro. Também. Eu comprei essa cor aqui. R$30,00 nas duas. Aí, lá, na Renia mesmo. Eu comprei essas duas. Regatinha aqui, ó. Vou comprar lá também. Pra usar qualquer coisa. Na Renia mesmo, eu comprei essa necessaire. Lembra que eu tenho aquela no vídeo meu. Aquela pratinada. Sei lá. Aquela pronta. Pra quando eu não quiser levar aquela grandona. Porque ela é um pouco grande. Eu levo só o necessário nessa aqui. Eu paguei nela R$20,00 ou R$30,00. Na Renia. Sabe quando você vai pagar e tem aqueles corredorzinhos assim, ó. Na fila de pagar tem um monte de besteira. Então, comprei essa aqui. Eu paguei R$30,00. Na Renia mesmo. Foi na Renia? Foi. Na Renia eu comprei duas calças. Uma ela tá pra lavar. E a outra é essa preta. Que eu amo calça preta. Eu sou apaixonada por calça preta. Ó. Muito simples. É uma calça preta simples. Eu tenho duas. Só que as minhas outras duas já tá bem desgastada. Calça preta. Você vai lavando. Ela vai desbotando. Como ela vai desbotando. Aí você tem... Ela vai ficando velha já. Né? Aí eu comprei essa aqui, ó. E essas calças todas R$100,00. As coisas na Renia tudo baratinho. Bom. Minha última coisinha que eu comprei. Eu comprei esse vestido. Sim. Presta uma camisola. Ele é simples, ó. É um vestido. Vamos ver o que acontece aqui, ó. É um vestido normal. Simples. Ele não é tão curto. Ele não é curto, na verdade. Porque eu não gosto de vestido curto. Não é ajusto também. Ele é... Um vestido normal. Ele fica lindo. Sério. Você toma com uma boa maquiagem bonita, assim. Um cabelo bonito. Um salto. Fica um look muito bonito. E ele é simples. Achei lindo. Eu comprei ele. No aricaduva. E nele eu paguei... Esse vestido, ó. Ele foi muito caro. Bom. Mas se eu não me engano, foi R$160,00. Que eu paguei. Deixa eu ver se tem preço. Tá sem preço aqui. E essa loja aqui, tá? Eu paguei R$160,00. Então, por aí. Foi nessa faixa etária. Essa foi a minha compra do mês. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Eu vou fazer mais vídeos, assim, pra vocês, tá? Próximo mês, tá? Eu faço outros vídeos com outras compras que eu fiz. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estão gostando desses vídeos. Curtam, tá? Curtam aqui, ó. Dá um like aqui. Se inscrevam. Se inscrevam. E comentam o que vocês querem ver por aqui, tá? Que eu faço. Dão sugestões. Vão lá na minha rede social me seguirem pra eu conhecer vocês. E quem veio daqui no YouTube, comenta na minha última foto. Vim do YouTube pra eu ficar ligadinha em vocês, tá bom? Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.